Fala galera do YouTube, tudo certo com vocês? Galera, como podem ver, é segunda-feira, esse produto ele lança só na sexta-feira, mas ele já tá aqui em primeira mão com a gente na outra CCG. Vamos trazer uma unboxing desse produto misterioso, onde ninguém sabe o que vem, sabe que vem uma Cartajumba e três Busters sortidos. Vamos realmente tirar a prova o que realmente vem nesse pacote de parceiros iniciais, que é o blister gigante do Pikachu, tá? E caso você queira comprar ele, link na descrição, tá certo? Pra ser redirecionado direto pro nosso site. E corre pro nosso site da Shopee, que esse daqui também vai tá no nosso site da Shopee. A Shopee, ela tá com alguns probleminhas de demorar a aceitar produtos na plataforma do vendedor. Caso não tenha, quando tu tá vendo esse vídeo, pode relaxar que ainda hoje vai tá na plataforma da Shopee, tá certo? E, galera, triple pack, blister, caixinha do Pikachu também que lança, que também vai lançar essa sexta-feira, já tá em primeira mão aqui pra gente, né? Mas o foco do nosso Buster hoje vai ser apresentar esse blister gigante, que já tá aí, ó, novamente ressaltando, já tá no site da Ostra TCG e já tá na Shopee. Quem comprou em pré-venda comigo vai ter ele no dia do lançamento, em primeira mão. Se tu ainda não comprou, corre pra comprar, que o preço dele tá imperdível. Ele tá R$39,99, se não me engano, R$40, né? Arredondando. Então, bora ver esse item magnífico. Vamos ver como que é atrás dele, ó. Atrás dele, mostrando, ó, se celebrando os nossos 25 anos. São aqueles blisters que é pra celebrar os 25 anos do Pokémon, né? Celebrando os nossos 25 anos de uma maneira gigantesca. Aí aqui vai, aqui fala aqui. Participe de uma grande festa cheia de cartas gigantes de Pokémon Estampas Ilustradas. Este pacote de parceiros iniciais contém uma carta extra grande inicial de Pikachu para a sua coleção. Além de três pacotes de boosters normais de Pokémon Estampas Ilustradas. Esses três boosters a gente vai descobrir o que que é. Tá certo? Colecione e troque os seus Pokémons preferidos e celebre os 25 anos incríveis de Pokémon com os parceiros iniciais que estiverem ao seu lado. Desde os primeiros momentos. Então, eles devem lançar mais blisters gigantes dos outros iniciais, né? De canto, que é o Squirtle, o Bulbasaur e o Charmander. Aí aqui, complementando informações, que é da Copag, Pokémon.net. Essa parate aqui gigante. Galera, outra vez em casa, se você já queira comprar, ó. Essa caixinha do Pikachu, ela também já tá em pré-venda do nosso site. E na Shopee é só chegar, comprar, que eu já vou enviar. Aí vocês vão receber, no dia do lançamento, tudo certinho. Então, corre, hein? Agora, voltando pro nosso foco do vídeo, que é esse blister gigante. Bora abrir, né? Vamos abrir ele de um jeito delicado. Ver se eu consigo, né? Ó. Ah, ele abre bem tranquilo. Olha só, ele abre bem tranquilaço. Será que vem código? Vamos lá. Ah, é uma carta do Pikachu, base 7. Pokémon básico, Pikachuzão. Ataque roída. Ah, é nostálgico. Olha, e pelo jeito não vai ser aquelas promo que enverga, hein? Aquelas cartas jumbo que enverga. Isso é bom. Vamos lá. Choque do trovão. Tire cara ou coroa. Ceder coroa. Pikachu causa 10 de pontos a si mesmo. Eita, apanhando a lutador. Quando vários desses Pokémon se juntam, a eletricidade gerada por eles pode causar tempestade de raio. Nível 12, número 25. Ah, que massa. Nossa, ilustração do Mitsushiharu Arita. Número 58 barra 102 do base 7, né? Ah, é massa, pô. É massa. Gostei dessa carta jumbo. Bora ver mais o que vem aqui dentro, hein? Nossa, mentira que veio Buster. Veio 3 Busters de Risha Rebelde, galera. Pô, Pokémon. Pô, Pokémon. 3 Busters de Risha Rebelde. Galera, eu ia até abrir o outro aqui. Pô, como falou que é Buster sortido, veio 3 Busters de Risha Rebelde. Cara, eu não vou abrir o outro. Nossa. Nossa, Risha Rebelde não. Ficou tão encalhado assim os produtos pra eles abrirem Buster de Risha Rebelde. Nossa, galera. É vida, né? Ó, dentro já não tem mais nada, mas olha só. É insanamente massa. Isso daqui pra colocar. Pra deixar a cartinha ali guardadinha, seladinha. Beleza? Agora, vamos ver, né? Pô, galera. Decepção com esses 3 Busters de Risha. Ainda fala 3 Busters sortido. Então, onde é que isso daqui é sortido, cara? Nossa, eu nem vou mais abrir o outro ali, pô. Risha Rebelde, cara. Risha Rebelde, galera. Ah, vamos lá, né? Vai que vem alguma coisa boa. Impinimp. Bunelbi. Pantumbin. Dracolok. Brazong. E Dramarac. Nossa, galera. Eu ainda tô indignado, cara. Eu achei que ia vir destinos brilhantes. Alguma coisa do gênero. Vem. Risha Rebelde. Risha Rebelde. Não, 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 não. Medidite. Milseri. Growart. Skyla. Luxu. Espiritomb. Pô, galera. Compra lá com a gente. Na Ostra TCG. Ou na Shopee. Na Shopee. Lembrando que é frete grátis pra todo o Brasil. Mas eu vou indicar. Só compra um. Ou dois, né? Se tu é colecionador e tu quer ter um lacrado e um aberto, compra dois. Ou compra só um. Tu que sabe. Ô, Risha Rebelde, Pokémon. Pô, aí é pra zoar. É pra chutar o barraco, pô. Risha Rebelde, mano. Nossa. Decepção total. Galera, é o seguinte. Vai que não vem Risha Rebelde nos outros, tá? Segue a gente lá no nosso Instagram. Que eu vou autorizando. Ó, essa pessoa abriu e não veio o Risha Rebelde. Mas, nossa, cara. Tão me mandando mensagem no WhatsApp. Esqueci de fechar. Tô tão indignado, cara. Risha Rebelde, mano. Vamos lá. Último Buster aqui. Aplen. Ratina. Arrocuda. Mialt de Galar. Sônia. E... Corcoal. E uma Clefeiro. Pô, não tiramos nenhuma outra rara, galera. Nossa, cara. Risha Rebelde. Eu ainda tô indignadaço. Bora... Eita. Bora terminar aqui com a nossa promo lindona. Foi um vídeo até extenso, né? Pra mostrar esse... Esse blister gigante. Em primeira mão. Pra galera saber o que que vem, o que que não vem. Se vale a pena comprar ou não. Galera, vale a pena comprar porque é uma carta jumbo, né? Não é porque eu sou vendedor. Umzinho assim, ó. Pra tu ter, beleza. Tu deixa ele lacrado. Ou dois, se tu quiser deixar um lacrado e um abrir, beleza? A cartinha do Base 7 aqui do Pokémon, do Pikachu, beleza? Lembrando, ó. Compra lá com a gente. Próximo vídeo vai ser esse daqui. Já tá disponível pra comprar no nosso site e na Shopping. Então corre lá, Garela. Os Triple Pack de Destinos Brilhantes. Eu ainda tenho estoque apenas no nosso site e da outra TCG porque a Shopping não tá aprovando de jeito nenhum. Mas eu vou ver se eu consigo aprovar e colocar na Shopping ainda hoje pra vocês comprarem, beleza, galera? Um abraço e até o próximo vídeo. Dá tchau aqui, Pikachu. Pikachu! Abraço, galera. Abraço, galera.